A Sara foi vítima de golpistas. Ela teve o WhatsApp clonado e os bandidos estão se passando por ela no grupo de pais da escola do filho. Eles estão usando a foto do meu perfil para pedir dinheiro para vocês entrando em outros grupos, pedindo para vocês acessarem link e tudo mais, fingindo para dar o golpe para clonar o celular de vocês também. A novidade agora é essa, aplicar golpes em pais de alunos pelos grupos das escolas. Os golpistas estão se passando por professores e pais de alunos. Eles entram nesses grupos e enviam links. Assim que as pessoas clicam nesses links, são clonadas e aí passam a ter as contas usadas pelos criminosos. Nós pedimos a todos e todas que evitem enviar links, evitem clicar nesse link. A Secretaria de Segurança Pública do DF informou que apenas em janeiro e fevereiro deste ano, foram 3.672 ocorrências de estelionato em todo o Distrito Federal. Nos mesmos meses de 2020, foram 3.220 casos. A Polícia Civil orienta sempre registrar o boletim de ocorrência, como fez a Sara. O que eu registrei, vocês não façam nenhum tipo de depósito, não cliquem em nenhum link, não façam nada, porque eles estão querendo clonar o celular de vocês também. A Polícia Civil orienta sempre registrar o celular de vocês também.